Olá pessoal, nós estamos de volta. Eu sou a professora Simone. Eu sou a professora Márcia e é um prazer estar aqui com vocês de novo e com a Simone. Ok, thank you so much. So, what are we going to do today? So, this is our lesson number three, ok? And writing instructions. This is what we do. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, ok? So, let's remember our academic path. Sempre para a gente se contextualizar, para você ter certeza de onde você está when we are teaching you the English language. So, you left Brazil to become an international student. You were hired as a teacher assistant. And in your teaching practice, you have to make decisions to cater for students' needs. Já vimos o cater for, ok? And together with your head teacher, you started designing your own teaching materials. Ou seja, você e a sua head teacher, ou o seu head teacher, started designing materials. So, so far, so good. So, and here, ok? What we have? What is the lesson context? What is this lesson context today? Ok? We write instructions, ok? We talk about designing instructions, communication and interaction. Ou seja, falamos de trabalhar com material didático. E hoje, write instructions, ok? So, Márcia, can you give us some details with our learning objectives? Yes, sure, Simone. Well, our learning objectives for today are, you're going to be introduced to learning instructions for learning materials and activities. You're going to revise the relative pronouns, which and what, and the imperative tense in the context of writing instructions. Ou seja, a gente vai apresentar para vocês modos de escrever instruções nos seus materiais. Por quê? Porque as instruções são fundamentais. A gente sabe que quando a gente bobeia nas instruções para vocês, vocês têm dificuldade. Então, é uma parte fundamental de desenhar material, tá? E vocês vão também revisar dois pronomes relativos que a gente vem trabalhando há bastante tempo, o which e o what, para ter certeza que você não vai trocar os dois, tá bom? Ok. So, here, and we have a challenge. So, what is our challenge? So, plan an activity, design its instruction, and have your colleague review it for you. Ou seja, vamos fazer um peer-to-peer. Remember, this is the type of activity, você vai fazer e compartilhar. So, your colleague will review it for you, alright? So, are you ready to design? Yes. So, let's do it together. And here we have, ok. So, you have already designed a lesson. Ou seja, na última aula, a gente fez o design de uma aula e o princípio de um design de material para esta aula e a gente vai recuperar este contexto, trazendo o nosso experimento científico e mostrando para vocês como que nós fizemos as instruções. How we wrote the instructions. So, let's remember here, so, remember, it's an elementary school, K-10 students, 14 kids, ok, in the class, talkative students, they, blá, 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 talk, 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 são aqueles mais bagunceiros que a gente já disse, ok, one with special needs, remember, a aluna com problema de visão, ok, é sempre difícil usar esse termo, né, Márcia? Porque toda hora muda, uma hora você fala problema, não pode falar problema, não pode falar necessidade, whatever, let's use it in English, ok, one kid with special needs, class, that's better, ok, 50 minute science class, ou seja, 50 minutos de aula, ok, the objective is to teach or talk about oxidation reduction, the redox, and how does iron rust, ok, so, and for that, we designed the lesson plan, ok, and now, today, based on the lesson plan and the experiment, we write the instructions, Márcia, write the instructions, what is it? Well, to write the instructions for your materials, you will have to consider the objectives of the lesson, the kind of activity you are proposing, and the interaction patterns you will use, ou seja, você, para escrever as instruções do seu material, você precisa considerar os objetivos da aula, o tipo de atividade que você está propondo para os alunos, e também qual é o tipo de interação que você quer que eles tenham. Ok, and for that, we created a handout, nós criamos um handout que vamos disponibilizar para vocês, handout é todo o material que você entrega impresso para o seu aluno, então nós pegamos the science experiment, ok, and we wrote the instructions of the science experience over here, ok, and this is what we present to you right now, alright? So, what or which, how do I use that? They are old friends of ours, but there is a difference. Eles são nossos velhos amigos, mas eu sei que você pode ter algumas dúvidas porque eles têm uma diferençazinha de uso, ou seja, what is used when we have a single choice. O what a gente usa quando a gente tem uma única escolha, ou quando a gente tem muitas escolhas e é impossível pensar nesse número, qual é o número. E which is used when we have a number of items to choose from, ou seja, o which a gente usa quando a gente tem duas, três escolhas, então é bem fácil. Ou você tem uma única escolha e você fala what, ou você tem, é tão grande o número que você trata como uma, ou você tem só duas ou três escolhas e você usa which. Então, nesse material, por exemplo, a gente estava trabalhando, não sei se você lembra, com silver, copper, aluminum, eram quatro ou cinco materiais, não eram? Então, a gente vai, tem poucas escolhas, eu falo o quê? Which metal corrodes the fastest? Ok, so, this is the beginning of our class. Esse é o começo da nossa aula, que é trazer do aluno, buscar do aluno o que ele sabe. For that, we present materials and ask which corrodes the fastest, ok? And now I show you some examples. So, in your opinion, which metal corrodes first, which substance has no melting point, ok? Melting point é aquele ponto em que ela... Derrete. Derrete. Eu ia derreter, pra mim sempre lembro de alguma coisa culinária, melting point também é utilizado, ok? So, which equation represents a neutralization reaction, ou seja, qual equação vai representar uma reação de neutralização, uma reação neutra, ok? So, which, here I suppose I have options, ok? Sempre, aqui eu tenho opções de escolha. And how about here, what is the word equation for neutralization? I'm saying the word, not lots of words. Estou presumindo uma. What is a nuclear reactor? Ou seja, estou indo pra um único elemento, o que é um reator nuclear, alright? So, and how about the imperatives? Are they important? How do we use, and why do we use imperatives in writing instructions, Marcia? Ok, because we have seen the use of the imperative before. I don't know if you remember, but we are going to revise it here again. Because we use imperatives to write instructions, because we use imperatives to give orders, give instructions, make an invitation, or give friendly, informal advice. And this is the language we use, for instance, on signs. Like, do not smoke, don't smoke. Então, a gente usa o imperativo sempre pra dar instruções. Faça isso, faça aquilo, elabore, descreva. Em inglês, como é que fica na nossa lição? Por exemplo, eu tenho, aqui no passo 3, que eu trouxe só um pedacinho pra dar um exemplo, eu tenho cut the wire. Corte o metal. Set your glasses on a table. Coloque os copos na mesa. Stick labels on each glass. Passe o metal pelos copos. Fill the glass. Encha os copos. Wrap on end of the piece of wire. Enrole um pedaço, uma das pontas do metal. Ou seja, tudo que eu estou orientando você a fazer, você vai usar o imperativo. É fácil, não é? Yeah, that's it. So, let's see some more examples. Okay? So, here we have verbs that we use. We have imperatives, alright? Generally, they are, they go together. Eles vão juntos, né, Márcia? Os verbos com imperativos, todos eles representam a ideia de ação, é isso? Todos eles representam a ideia de ação. Por isso que a gente trouxe pra vocês aqui uma série de verbos de ação que você vai poder utilizar pra escrever suas instruções. Então, eu tenho muitos, eu vou ler alguns pra vocês e depois a gente vai ver isso com calma, um por um no material base, tá bem? Então, você tem adapt, analise, compare, measure, for an experiment, it's very important, measure, messa, outline, dá uma visão geral, present, propose, apresente, proponha, or discuss, evaluate, discuta, avalie, enfim. Assim, vários verbos você vai escolher depois qual é o melhor pra você, tá bem? E não se preocupe, no material base a gente vai listar cada um deles e vai colocar a tradução lá pra você. Ok, very good. So, now let's see some more examples using some of the verbs. So, come here with me. Read and follow the instructions to start your experiment. Identify which method corrodes first. Describe your experiment in details and share the results in your class. Ou seja, nós estamos utilizando os verbos no imperativo, right, Marcia? Exactly. Giving instructions, ok? And here. So, what if the students, Marcia, don't understand measurements? Você acabou de falar que se estamos no experimento científico, os alunos têm que entender de medidas. As medidas são diferentes? Elas não são universais? Então, elas deveriam ser. Measurements should be universal, but that's not really the case. Because we use the metric system, and England and America, for instance, they use the imperial system. Ou seja, nós usamos o sistema métrico e a Inglaterra e os Estados Unidos usam o sistema imperial. Which Americans choose to call the American measurements? Yes, that's it. Então, eu vou já explicar mais um pouquinho sobre isso, mas essa é a ideia. Eles não são tão universais. Take a look over here. Dá uma olhada aqui. Inches. Oh, my God. What are inches? So, here we have another, let's see, paper, glasses, transparent, ok. And here, oh, we have gallon. Oh, my God. So, what are they? So, how do we do that? Antes de a gente se preocupar com as medidas em si, it's very important when we create something, that we consider the cultural, multicultural possibilities. For example, in the United States, you have a 100% chance of having students from other countries. Você tem muita chance de ter pessoas, de terem crianças de outras nacionalidades estudando na sua aula. Here, in Brazil, we have the same possibility, mas em algumas escolas mais especiais que trabalham com bilinguismo e assim por diante. Ok? But we have to consider that. So, before, besides everything, be multicultural. Design your materials using a different perspective from local to global. From local to global, não existe muito o certo ou o errado, que sistema de medidas que eu vou utilizar. Você vai utilizar the best one, aquele que for, que servir para o seu contexto. E você, enquanto pesquisador, não mais como professor, vai ter muito contato com todos os tipos de publicação. So, it's important to understand that they are different and you need to know how to deal with them. Que nem a professora Marcia disse, we have gallons and liters, ok? Só para ilustrar um pouquinho mais, so, the imperial system is the system of units defined the British, olha lá, 1824, ok? And it is the system Americans use, ok? O sistema que os americanos usam, mas eles não chamam de imperial. They say American system, ok? And lots of other countries, em muitos outros países, para não dizer a grande maioria, utiliza, ok? O que a Marcia disse que é o sistema métrico, and nowadays e hoje, chamado de International System of Units, ok? Porque it's a mother metric system, publicado em 1960. So, here we have lots of countries, and here we have mainly Americans, ok? It's important to know that it exists, and here we have some examples, alright? Can you give, can you read the examples, Marcia? Sure, absolutely. Look, 12 inches of wire is the same as 30.5 centimeters, ou seja, 12 polegadas de arame é a mesma coisa que 30.5 centímetros. One glass with 8 ounces of distilled water is the same as a glass with 240 millimeters, ou seja, um copo com 8 onças de água é um copo de 240 ml. E one tablespoon of salt is the same as 15 grams of salt. Uma colher, tablespoon, uma colher de sopa de sal é a mesma coisa que 15 gramas de sal. Ou seja, agora, mas eu vou ter que decorar tudo isso? Não, não precisa, sabe por quê? Hoje, a coisa mais fácil de achar são os conversores da internet. E aquelas medidas que a gente usa muito, você acaba se acostumando. Então, não é para você decorar as fórmulas, não é para você decorar as medidas, mas assim, as mais comuns, a gente acaba definindo uns parâmetros e a gente se ajeita muito bem nos dois sistemas. Sim, e dependendo do experimento científico que você tiver contato, que você fizer enquanto aluno, ou que você estiver entrando em contato para, enfim, para trabalhar aqui no Brasil, vale a pena utilizar o que a internet oferece. E também vale a pena, dependendo da minúcia do experimento, você, além de utilizar a internet, ter uma tabelinha básica sua para você poder fazer as suas devidas conversões, para ter certeza que o seu experimento não vai dar errado, ok? O importante é só não se preocupar em memorizar tudo isso, não é, Simone? Não, memorizar não, porque aí that's too much. It is. Ok? So, and here we have, we are coming to the end of our class. Então, antes da gente pensar em terminar a aula, vamos lembrar o que nós vimos na aula de hoje, tá? E a partir daí, fazer o nosso encerramento. Ok? In this class, you became familiar with writing instructions for learning materials and activities. Ou seja, a gente começou a mostrar para vocês que escrever as instruções em inglês não é um bicho de sete cabeças, ok? So, revise the relative pronouns, which and what, and the imperative tense in the context of writing instructions. Ou seja, nós mostramos para vocês, através da língua, revisamos conceitos que vocês já tinham sido apresentados no passado e voltamos com eles agora, em writing instructions. Então, vocês podem ver, tudo depende do seu papel como professor. Primeiro você faz o design, depois você pensa no passo a passo e a partir daí, you start writing the instructions, ok? So, I thank you very much. I hope you have enjoyed our lesson. What do you think, Marcia? I enjoyed it a lot. So, thank you very much, guys, for having me here. Thank you, Simone. Ok. And before we say bye-bye, here we have. Writing instructions clearly is the key to success. Escrever a instruction claramente é a base de sucesso. E vocês sabem disso porque nós estamos sempre em contato quando nós escrevemos as instruções e vocês, enquanto alunos, as utilizam. Ok? So, we thank you very much and see you pretty soon. Bye-bye. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri